Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo ensinando vocês como pregar o botão que eu recebi lá da West Aviamento, que é esse botão de pressão. E olha o acabamento dele, ele é lindo a cor, tá? Eu vou deixar a referência dele aqui. Então, ele é composto por quatro partes e a matriz também é composta por quatro partes, tá certo? Pra colocar esses botões, a gente vai precisar da Balancin. Eles também vendem lá no site deles e você vai precisar de uma peça aí pra gente estar colocando os botões, tá? Pra fazer as marcações dos botões, vocês podem ver que já tá até riscadinho aqui, eu tô usando essa canetinha que também... Opa, tá de ponta cabeça. Que também é lá da West Aviamentos, tá? E é uma canetinha que você pode riscar na roupa que ela sai quando você molha ou você pode usar o apagador que vem nela. Eu nem uso o apagador porque ela já... Quando você molha a peça, já sai a marcação dela, tá? Então, é bem bacana essas canetinhas, tem várias cores. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo todos os produtos, tá? Todos esses produtos que eu estou usando foram da West Aviamentos. Então, eu vou mostrar agora pra vocês como que a gente faz pra colocar este botão. Então, vamos lá, pessoal. Sempre que eu explico aqui pra vocês, olha, sempre vem assim, olha. As matrizes são sempre compostas de duas em duas, tá? Vem em quatro, mas a gente sempre vai usar de duas em duas. E sempre vai ser assim, olha. Deixa eu focar aqui pra vocês. Uma com rosca e uma sem rosca. A com rosca sempre vai aqui na parte de cima da balancinha. A sem rosca vai aqui nessa parte de baixo, tá? Então, olha, a gente vai colocar primeiro o botão que vai na parte de cima, que é este daqui, tá vendo? Aí, a gente vai colocar a parte de baixo dele. Tá? Tá? Então, vocês vão ver que ele encaixa certinho aqui. E ele não tem rosca. Então, ele vai aqui na parte de baixo. Você solta um pouquinho esse parafuso aqui, tá? E aí, você aperta com a mão mesmo, olha. Só pra fixar aqui. A parte de baixo dele é esta daqui. Vamos focar. Que vai com esta parte aqui da matriz. Que você vai encaixar aqui, ó. Encaixei. Certo? Tem a rosca. Então, esta parte da rosca vai ali em cima na balancinha. A gente vai colocar primeiro estas partes do botão, tá? Aí, como eu disse, você vai fazer as marcações, tá? Então, eu quero que esta parte fique aqui na parte de cima. Então, eu viro aqui, olha. Coloco aqui. Desta forma. A regulagem da minha balancinha está no número 3, ok? Eu venho aqui. E coloquei o meu botão, tá vendo? Ele mesmo já faz o furinho. E aí, agora eu vou colocar todos os outros aqui nessas marcações que eu fiz. Aí, depois a gente vai vir aqui com a outra parte. E vai colocar a parte de baixo, que vai ser o encaixe aqui. Do nosso botão, ok? Então, é desta forma que a gente coloca. Então, só para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou terminar de colocar aqui estes outros botões. E aí, eu volto para a gente colocar o outro lado. Agora, a gente vai colocar o outro lado. Então, para colocar o outro lado, mesma coisa. Vai fazer as marcações. E a gente vai precisar das outras duas partes das matrizes, tá vendo? Uma é para cima, ó. Ela até aperta. E a outra tem o furinho. Mesma coisa. Uma com rosca. E a outra sem rosca, tá? A com rosca vai na parte de cima. A sem rosca, na parte de baixo. E aí, deixa eu vir aqui, ó. A matriz que tem esse pininho para cima. É a que a gente vai encaixar esta parte do botão. Desta forma. E ela não tem a rosca. Então, ela vai na parte de baixo da balancinha. E esta outra aqui, olha, que tem um pininho. A gente vem aqui. Encaixa assim, olha. E aperta. Tá vendo? Ela não cai. Sempre aqui tem rosca. A pecinha de cima encaixa. E fica fixa. Não cai. Porque você vai roscar. Ela não vai poder cair, tá? Então, agora a gente vai colocar as matrizes ali na balancinha. Então, a parte que não tem rosca, na parte de baixo. E a parte que tem rosca, aqui na parte de cima. Tá? Coloquei aqui. Agora, esta parte de baixo, ela fica aqui do lado do avesso. Então, a gente posiciona aqui, olha, assim. E aí, olha, fica desta forma. A gente vem com o botão. E a gente encaixa aqui, ó. Vai ficar tudo assim. Então, agora é só ir colocando aqui em toda parte aqui, olha. Terminar de colocar. Mesma coisa. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou colocando aqui. Vou colocar mais uns dois aqui com vocês. E aí, eu adianto o vídeo pra ele não ficar muito longo, ok? E aí, eu volto com o vestido finalizado. Pronto aqui, pessoal. Eu já terminei, olha. Já preguei todos os botões, tá? Muito simples, rapidinho. E dá toda uma cara aí de roupa comprada, né? Quando a gente usa esses tipos de botões aqui, ó. Esse daqui tá aberto. Deixa eu fechar. Então, fica muito bacana, tá? É bem simples. E esses botões aí, eles têm de outras cores. Tem aquele meio que parece uma pedra em cima. Fica lindo também. E assim, o bacana lá da West é que se você ficou na dúvida, vamos supor, você vai comprar esse botão. Você não sabe a matriz que você precisa, você entra em contato com eles e eles te respondem na hora. Ou, se você rodar lá pra baixo, quando você entra no botão, você vai ver que aparece a matriz referente ao botão. Se não tiver, entre em contato com eles, que eles respondem vocês na hora, pelo Facebook, tá? É rapidinho, vocês falam com eles, eles respondem vocês na hora. Vou deixar todos os links dos produtos que eu usei aqui, lá da West, tá? A Balancin, eu falei até no vídeo de recebidos deles, eles têm colorida, meninas, tá? Então, entra lá pra vocês verem, vale super a pena, e é bem baratinho, assim, vale super a pena comprar, porque cada botão desse, se você for mandar colocar, você vai pagar em torno aí de, ó, de 3 a 5 reais. Então, não vale a pena. Se você comprar, e você ter na sua casa a Balancin com os botões, é muito mais barato, fora a praticidade, né? Mas, assim, em relação custo-benefício, não tem comparação. Vale super a pena comprar, tá? Meninas, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que eu ensinei vocês a pegarem os botões. Se vocês tiverem alguma dúvida de outros tipos de botões, que vocês querem aprender, deixem aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu trago pra vocês pra ensinar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto.